Hum, vamos contar a história de um novelão. Selva de Pedra ganhou um remake em 1986 à TV Globo. Um grande sucesso duas vezes à TV. Mas como estão os atores? Hoje em dia, muita coisa mudou, eles se reencontraram e continuam talentosos como sempre. Você lembra? Não lembra? Eu vou te contar tudinho mesmo. Mas antes disso, curte o vídeo, comenta, compartilha. Segue a gente, Bloco Social, começando. Oi, gente. Seja bem-vindo ao nosso novelão aqui no Bloco Social. Bom, uma vez por semana, a gente vai contar o antes e depois de novelas antigas que marcaram época. Bom, hoje a gente vai falar sobre Selva de Pedra. Ou Selva de Pedras pra muita gente. Por que não? Bom, essa novela foi ao ar em 1972, pela primeira vez na TV Globo. Mas em 1986, ela ganhou um remake com Cristiane Toloni, Tony Ramos, Fernanda Torres, José Maier e um elenco maravilhoso. Tinha a responsabilidade de substituir a novela Rock Santeiro, que paralisou o Brasil. E foi substituída pela novela Roda de Fogo. Bom, se você curtiu Selva de Pedra, vai ficar relembrando. Se você não curtiu, deixa eu te fazer um resumo rápido. Tony Ramos vivia a Cristiano Vilhena, que foi com o pai morar numa cidadezinha no interior do estado do Rio de Janeiro. Mas que resolveu voltar à capital, à Selva de Pedra, o Rio, depois que cometeu um assassinato no interior. E aí, a história começa a acontecer. Cristiano queria vencer nessa Selva de Pedra. Bom, nessa história envolve Simone Marques, a Fernanda Torres e também a personagem da Cristiane Toloni. Muitas histórias. Tinha José Maier, tinha Maria Zilda Bettling. Tinha muita gente que nessa época era muito jovem e hoje se consagrou. Tá lembrado, não tá? Vamos ver o antes e depois. Maria Zilda Bettling, em 1986, tinha 33 anos. Hoje é considerada uma das grandes atrizes da TV brasileira. Naquela época, ela deu vida a Laura Vilhena, que era louca por homens ricos. Ela só queria coroas, com 70, 80 anos. Na Jara Tureta, era Lena. Ela era uma secretária, ajudava lá, um papel menor. Mas ela tava começando na TV, tinha só 20 aninhos. Muita gente lembra que ela passou dificuldades. Hoje tá fazendo novela na Record. Também tinha a Tássia Camargo, que era considerada uma das mulheres mais lindas das novelas brasileiras. Na época, a Tássia tinha 25 anos. Hoje tá com 59, quase 60. Ela deu vida a Joana ou Jane, que tinha um certo namoro com Miro, Miguel ou Falabella. Tinha muitos segredos. Tinha também o Otávio Augusto, que era louco pra namorar com o personagem de Fernanda Torres. Mas não deu certo. Ele era o diretor, o ator Jorge Moreno. Bem jovem. Quase um galã das novelas da Globo. Tinha só 41 anos naquela época. Ele era o pai de Débora Evelyn. Na história, Débora era a Flávia Moreno. Tava só começando. A Débora, bem jovenzinha, mal conhecia a vida. Tinha 20 anos de sua personagem naquela novela inesquecível. Vamos ver outros atores? Tinha lá, sim. Tinha também ele, Miguel Falabella, quase estreando na TV Globo em 1986. Quatro, cinco aninhos que tava lá no Plim Plim. Ele tinha 30 anos e deu vida ao Miro, que era uma espécie de vilão amigo. Ele era amigo do Cristiano, mas se pudesse, passava a perna no Tony Ramos. Tinha também a Nisette Bruno. Na época, viveu a Fanny, que era dona da pensão. Na época, a atriz tinha só 53 anos. Hoje, ela tá com 87 anos e é uma das maiores damas das novelas brasileiras. Super Nisette. Tinha também sua filha, a Beth Goulart, que deu vida a Cíntia. Menina rica, um tanto quanto mimada. Tinha a história do seu filho, que o pai não sabia direito quem era. Ela tinha, na época, 25 anos. Hoje, tá quase com 60, mas continua linda e maravilhosa. Por que não? O José Maier, eterno galão da TV Globo, naquela época tinha só 37 anos. E deu vida ao antagonista dessa história. Ele deu vida ao Caio Vilhena, que era rico. E Cristiano era seu primo, o Tony Ramos. Bom, ele viveu uma espécie de par amoroso com o Cristiane Torlone. Mas essa não foi a única história em que José Maier e Cristiane Torlone se encontraram. Tiveram várias outras novelas do Plim Plim. Como eu disse, Cristiane Torlone deu vida a Fernanda Arruda Campos. Menina rica, bem criada, cheia de dinheiro. Com uma super herança, Cristiane Torlone tinha só 29 aninhos. Hoje, tá com 64. Mas e aí? Olha só. Essa dupla se encontrou em mulheres apaixonadas. Viveram um casal feliz. Dessa vez, pelo menos, eles conseguiram se casar direitinho. Também se encontraram em fina estampa. Como esquecer Tereza Cristina? Pois é, José Maier não tá mais na Globo. Foi demitido em 2018. Bom, Tony Ramos era disputado entre os personagens da Cristiane Torlone e da Fernanda Torres. Mas acabou mesmo foi com a Fernanda Torres que viveu a Simone Marques ou Rosana Reis. Ela tinha 21 anos. Quem acompanhou a história sabe que a Simone Marques simulou a própria morte e reapareceu como Rosana Reis. E essa história só foi desenrolar nos últimos capítulos. Bom, Fernanda Torres já mostrava aos 21 anos que era uma tremenda atriz. Hoje, continua brilhando, mas dedicado às séries e também aos filmes. Tony Ramos era o seu amor, o Cristiano Vilhena. Bom, ele já mostrava nessa época, aos 38 anos de idade, que era, além de um super galã, um super ator. E todo mundo sabe hoje que ele já entrou para a história das telenovelas brasileiras como um dos maiores atores de todos os tempos. Então, vamos celebrar a Selva de Pedra e o casal Cristiano Vilhena e Simone Marques. E aí, vocês gostaram dessa história? Que parte marcou vocês na novela Selva de Pedra? E que outra novela eu poderia trazer aqui? Da década de 60, da década de 70, 80, 90? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recadão. Segue a gente nas redes sociais, arroba, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.